Tem síndrome do Andy Wolk e microcefalia. Ela está na UDVM porque não está conseguindo ficar sem o oxigênio. Ela tem uma escoliose muito grande na coluna que está impedindo dela respirar. E não posso estar no hospital com ela. Por isso que ela está só lá. Olá pessoal! O vídeo de hoje é um vídeo de uma mãe. De uma mãe por nome Antônia. Mãe de Maria de Jesus. Ela tem uma síndrome. E além dessa síndrome, ela tem microcefalia. E hoje está precisando da sua ajuda. Da sua solidariedade. Para que ela possa estar em casa com a sua família unida. Ela precisa desse quarto adaptado. Desse quarto especial. Pelo simples fato de estar distante da sua filha. Eu quero chamar aqui a atenção de você. Que está vendo este vídeo. Que está aí do outro lado da telinha do seu celular, do seu computador. Eu quero aqui chamar a atenção de você. Toda mãe sente saudade, sente carinho, sente amor da sua filha. Como toda mãe quer sempre estar perto do seu filho. Que o ama. Que o ama. E essa mãe. Porque não está conseguindo. Ela precisa da sua ajuda. Eu estive na casa dela. Conversei com ela. Ela era muito emocionada. E ela explicou a situação que estava passando. Para ela estar próxima da sua filha. Ela precisa de um quarto adaptado. De um quarto especial. O desejo dela é estar junto com sua filha. E é por isso que eu estou aqui, meus amigos. Gravando este vídeo. Como eu falei, eu fui visitar. Fiquei emocionado, comovido. Com a situação daquela família. Por isso, eu quero chamar a atenção aqui. Para que você possa ajudar. Para que você possa contribuir com esta família. Eu te peço aqui. Ajuda. Para que você se sensibilize. Para que você toque no seu coração. Para que você ajude esta família. Que está precisando deste momento. Da sua ajuda. Eu vou deixar aqui o número da conta. Aqui neste vídeo. E peço que você compartilhe este vídeo. Eu peço que você ajude esta família que está precisando. Esta mãe que está precisando ficar próximo da sua filha. Ela reside aqui. Na cidade de Achoeiro, Rio Grande do Norte. No bairro Nossa Senhora da Conceição. E ela precisa da sua ajuda. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite. 28 quartos. No bairro. No bairro.